O pessoal está perguntando assim, no caso da umidade, quais são os motivos de ter umidade no núcleo do transformador? A umidade do transformador é o seguinte, quando você, vamos pegar um transformador pequeno igual esse que está vendo aqui, se você coloca um óleo dentro desse transformador, normalmente você já tem que pegar um núcleo seco em estufa e colocar dentro da caixa. Só que, pensa, eu tenho uma umidade relativa no ar aqui. No dia que eu fechei esse transformador, aquele ar que fica na parte superior do transformador já vai estar com uma quantidade de água. Então, ele já vai transferir uma certa quantidade de umidade para o transformador. Então, ele vai ficar um pouco, o óleo vai ficar com o teor de umidade um pouquinho diferente daquele que deveria ser inicialmente, em função da umidade relativa do ar. Agora, colocamos ele para funcionar. Se essa vedação de algum ponto, ela não permitir uma estanqueidade boa do transformador, ele vai ficar tipo o seguinte, respirando, porque a vedação não está vedando bem. Então, na hora que você formou uma pressão interna nele, ele vai expulsar esse ar para fora devido à pressão interna. Em contrapartida, na hora que ele esfriar, ele vai puxar o ar do meio por causa do vácuo que ele vai tentar fazer na parte interna. E aí, ele vai puxar o ar para o interior. Esse ar, dependendo da umidade relativa, ele vai ficar contaminando esse transformador e vai fazer com que ele baixe a rigidez elétrica, ele aumente o teor de umidade desse óleo. Essas são uma das características. Se ele tiver tanque de expansão, tanque pior, porque aquela parte de respirar do transformador, que ele tem o compartimento de silica gel, se ela saturar e não se observar para trocar em tempo, aí, daí a pouco, pensa, você está na região muito úmida, próximo a um rio e tudo mais, rapidamente esse transformador vai ter problemas até de isolamento por causa da contaminação por umidade.